De volta para o Antenal, nós estamos falando sobre amor. E, poxa, no último bloco a gente teve aqui um monólogo maravilhoso, de fato. É muito bonito o que o pastor falou pra gente aqui. Como o amor de Deus, às vezes, supra as carências de qualquer outro tipo de vazio de amor fraternal, filo, zeros. Ele consegue consertar muitas coisas. Embora o ambiente que nós estamos envolvidos e nos envolve, ele diz o contrário. A referência do amor de Deus por nós, se a gente entender isso, o Espírito Santo, ele conserta o foco. Agora deixa eu levantar uma coisa. Porque o amor, me parece, é algo, uma troca válida e benéfica para os dois lados. Pra quem ama, o cara gosta de amar, e quem recebe, poxa, quem nunca gostou de receber qualquer tipo de amor. Só que quando eu vejo pra Deus e algumas relações fraternais, pai-fio e familiares, às vezes, necessariamente, o ato de amor, ele requer uma renúncia, um sofrimento, uma perda. Deus teve que dar o filho dele pra falar. Deus amou o mundo. Por que que ele amou? Porque ele deu o seu filho pra morrer por nós. Um pai é a mesma coisa. Por exemplo, ver um filho doente, às vezes precisa de um transplante de órgãos, por exemplo. Meu irmão, se tiver qualquer filho, e o médico falar que existe compatibilidade do órgão do pai com do filho, eu não conheço o pai que vai falar, ah, não sei, o pai na hora, me abre aqui, tira e dá pro meu filho. E ele sabe que ele vai sofrer as consequências da saúde dele, mas não tá nem aí pra saúde dele, ou pra vida dele. Porque ele quer ver o filho dele bom. Então, há uma renúncia, eu preciso, às vezes até no amor do casal, do dia a dia, você tem que abrir mão de um sentimento, de um prazer, de algo seu, para ver a sua esposa ou seu esposo melhor. Amor necessariamente requer renúncia? Nós fomos convidados aqui a voltar a pensar no amor com a cor espiritual. Eu entendo, eu acho que eu, dentre muitas outras passagens bíblicas, Mas, nós temos uma que intriga qualquer ser espiritual responsável. Jesus disse assim, Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele tirou qualquer possibilidade de amor, filhos, eros, estorde, e falou assim, O amor que eu tenho por vocês é amor ágape. E vocês procurem amar uns aos outros, com esse amor ágape, que é a essência. E depois ele falou assim, agora eu falo pra vocês, Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Ele não falou se fizeram o que eu vos peço, ou o que eu vos aconselho, é o que eu vos mando. Então, amar na cor do amor ágape, não é um pedido ou uma necessidade, é uma ordem. Se nós quisermos saborear o sentimento de amor, nós temos que estabelecer o retorno ao amor ágape. Esse amor que está permeando, tendendo em cada um de nós, que é os outros tipos de amor, Que não são tão ruins, o amor estrógeno é um ruim. Amor familiar é uma necessidade. Necessidade imperiosa, Helen. O amor filos, que o pastor abordou muito bem, Esse amor que constrói um relacionamento saudável, que é o amor filos, Esse amor é importante, inclusive na organização do nosso ambiente social. Perfeito. É necessário, né? É necessário. O amor eros, embora ele fale de erotismo, é um amor necessário. Porque Deus uniu o homem e uma mulher, pelo amor eros, que vai se transformando num amor mais consistente, E não somente o amor eros. Mas a gente não pode tirar de dentro de um casal o amor eros. Não pode. Agora, essa reconstrução, a cor destes naturezas, destes tipos de amor, Eles devem tender a aparecer com o amor ágape. E sair o máximo desse amor humano. Instruído pelo sentimento de posse. Porque se você observar o sentimento de posse... E se eu fazer uma colocação nisso que você está fazendo, que eu acho que isso... Até reforça mais aquilo que você está falando. Se a gente procura o amor eros, interpessoal, marido, mulher, de família, Ele deve cada vez mais se espelhar no amor ágape e crescer nesse caminho. Reforça um pouco mais sobre o amor da renúncia. Porque para mim, quando eu vejo o amor... André, qual é o exemplo do amor de Deus? Pergunta para qualquer crente. Qual é o exemplo que Deus te ama? Porque ele mandou o filho dele para morrer pelos pecados que eu cometi. Então, o amor eros não necessariamente precisa de renúncia. É um amor prazeroso. De família, também, necessariamente, já começa um pouco mais, né? Ou talvez o familiar. Entre pessoas interpessoais, a camaradagem, a cordialidade. Mas quando eu falo de amor ágape, eu estou falando assim... Eu vou abrir mão dos meus sentimentos e talvez das minhas vontades para ver no Eros a minha mulher se sentir mais prazer, na família meu filho crescer e ter saúde, interpessoal para ver o meu pastor, o meu amigo crescer na empresa dele, crescer no seu desenvolvimento, na sua igreja. Ele requer... Você acha que a renúncia, a perda, é um fator preponderante que devemos buscar nos tipos de amores e relacionamentos diferentes? Porque hoje eu vejo muito isso. Às vezes, por que relacionamentos não dão certo? Porque eu boto a minha vontade na frente do outro. Eu que quero ganhar. Não é isso que perde, que faz com que o amor... O que nós estamos aprendendo aqui é que todo ser humano tem a capacidade de amar. Todo ser humano. O amor de Deus, ele está derramado em nossos corações. Então, não importa se você já é cristão ou não, Deus te ama... Jesus morreu para cristão e para não cristão. Morreu pela humanidade e o ser humano tem a capacidade de amar. O irmão contou a história dele. Aqui, todo mundo que é um pouco assim... Desprovido de um certo carinho ou que é abandonado, Ele, como um leão, ele quer conquistar aquilo que ele não recebeu. Seja amor, seja o que for. Ele quer receber, quer se preencher. Agora, talvez, dependendo de que tipo de amor eu estou vivendo, Aquilo... Eu posso gastar a minha capacidade de amar se eu viver só o erótico. Só o erótico. Então, eu vou precisar de uma necessidade de outro amor. Eu também posso viver na fraternidade e gastar aquela minha capacidade de amar também. Porque você não está mais me satisfazendo se eu não tenho o amor de Deus que é sem interesse. E agora eu tenho um amor por você, mas é por interesse. Eu quero alguma coisa sua. Então, você ainda não me deu aquilo, então, gastou. Você não é mais interessante. Então, agora eu vou para ele, que não é mais interessante. Eu vou para ele, que não é mais interessante. Até que eu encontre o amor que é interessante. Que é justamente o amor que é capaz de fazer eu renunciar as minhas necessidades pela necessidade do outro. Ander, tem uma afirmação... Seu filho, esposo, o que for. Tem uma afirmação que são absolutas, né? E aí, traz essa sustentação para a gente ter uma compreensão. A Bíblia diz que o amor não é egoísta. Então, o amor é mais forte do que a morte. E eu tenho que me submeter a isso. Porque muitas vezes, como você exemplificou, nós temos perdas. Nós sofremos ingratidões, nós sofremos desonras. Mas exatamente pelo amor ser mais forte do que a morte, ser maior do que essas perdas que nós temos na vida, nós, através da fonte, que é o amor inesgotável de Deus, nós permanecemos de pé, sendo capacitados a amar. Porque hoje nós vemos, diante dessa afirmação que o amor não é egoísta, que as pessoas falam a palavra amor, falam a palavra Deus, de uma forma muito impulsiva, mas sem uma reflexão e sem muitas vezes entender aquilo que realmente se fala. E é um desmatamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Hoje, todo mundo se fala em amor, ah, toda forma de amor é válida, desde que seja feliz. Aquilo é mais você vê a gente infeliz, superficialmente vendendo uma imagem, vazia, e dentro das relações, relações que são, na verdade, não são amor. Não são pautadas no amor. São numa dependência, e muitas vezes uma codependência. Ou seja, eu me torno dependente daquela pessoa para preencher um vazio. Quantas relações são eternamente dependentes. As pessoas, aparentemente, estão muito felizes, são coladas, grudadas, e, na verdade, não tem a essência que realmente é o amor. Porque hoje há uma linha muito tênue entre o amor e a paixão. Essa necessidade exacerbada de eu não me sentir sozinho, de eu me sentir, entre aspas, amado, e, na verdade, as pessoas acabam se permitindo domínios, e aí entra nas mais diversas esferas, seja na família, seja no relacionamento, seja na relação da religiosidade, onde, muitas vezes, as pessoas também se tornam manipuladas. E a gente precisa resgatar isso. A ênfase que nós devemos dar, principalmente como cristãos, é a dignidade, a conscientização da dignidade do ser humano. Porque eu nunca vou enxergar o teu valor enquanto eu não souber o meu. Quando eu enxergo o meu e tenho aceitação própria, porque eu sei quem eu sou em Deus, e o quanto Ele me ama, eu tenho capacidade de te aceitar e te amar. Ainda que nós sejamos diferentes. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou te amar se Ele me ama? Eu queria fazer... Desculpa, desculpa, você corta aí, você raciocina. Eu queria fazer algumas colocações. O pastor citou, muito bom, citou Salomão, citou Paulo. Amor é mais forte que a morte. Eros. Ele estava dizendo que o contexto foi Eros. Erótico, né? Paulo citou no contexto da graça. Paulo, apóstolo da graça. Agora, quando eu falo de paixão, eu falo de uma coisa muito forte, que não é amor. Quando Jesus morreu na cruz, quando nós falamos da paixão de Cristo, nós falamos de amor e ódio. Amor, Ele morreu por nós, por amor. E por ódio do pecado. As duas coisas coexistem na atitude da morte de Jesus. Por isso, paixão de Cristo. A paixão sozinha, ela não parece amor. Eu preciso, como o irmão André colocou, eu ia falar para o pastor André. Pronto, está ordenado. Então, a paixão de Cristo, a paixão de Cristo, mostra que nós, quando há um amor no ser humano, há uma coexistência que não pode ser exacerbada. por isso que paixão é uma coisa perigosa. Porque a paixão pode levar até a ultrapassar os limites do amor e estar na ação depreciativa. Então, veja bem que coisa interessante. Aí nós temos que raciocinar muito bem qual é a natureza, qual é a essência do amor que permeia o meu coração. e você vê que coisa interessante. Todo mundo diz o meu pai, a minha mãe, o meu filho. Não é nada seu. Sentimento de posse? Que isso? Às vezes você tem cinco irmãos, todos eles vão dizer o meu pai, o pai é de todo mundo. Não, não é não. O pai é dele. Todos são originados da mesma fonte biológica, mas cada um é de Deus. E eu costumo dizer que quando os nossos filhos são presente de Deus para nós cuidarmos como seres materiais humanos. Mas não são nossos. Eles são de Deus. Originalmente de Deus. E eu quero que eles continuem sendo e voltem para Deus. Agora, este sentimento de posse nosso, humano, faz com que nós sintamos essa posse e quando se trata do amor erótico isso se torna perigoso. A minha mulher, o meu marido, se fizer alguma coisa que forte mesmo que me desagrada, este amor vai até chegando até ao ódio. Você vê como é que isso é forte e interessante, André? Eu conheço pessoas que, por exemplo, não tiveram amor do pai. Os filhos se tornam um ídolo. E às vezes ele ama mais os filhos do que a própria esposa. Mas os filhos se tornam um ídolo. Mas em compensação ele tem dificuldade de reconhecer a Deus porque é como se ele culpasse a Deus por não ter sido amado pelo pai. Mas quer fazer dos filhos ele se sentir um pai e se sentir um Deus porque ama os filhos melhor do que Deus que o criou e que deu um pai que não lhe amou. Então, essa complexidade é algo muito forte. Por isso que eu falo a respeito de revelação. Que não é a religião. O mundo não ama porque, infelizmente, como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Ou seja, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta na sua essência. Vamos para um rápido break daqui a pouco a gente volta. E uma das coisas que eu já vi enquanto os passores estavam falando eu vim até pesquisando aqui uma coisa na internet para trazer, na verdade, um dado. Não conseguia achar ainda mas eu vou citar uma coisa que eu me lembro que também para mim é uma maneira de separar muito bem o que é amor e paixão. Paixão a gente não escolhe. Paixão é um negócio avassalador. A gente se apaixona. E eu não sei se eu estou certo a falar isso se vocês até podem entender melhor mas eu vejo paixão como algo irracional. Você não pensa. Tu sente e acabou. Amor é o diferente. Amor você escolhe quem você ama. E isso me leva também a pensar que não é sentimento é decisão. Por isso que para você ter uma noção do que e também o tamanho manda a diferença entre o que das ações de amor e das ações de paixão. Paixão é algo tão irracional tão irracional que esse era o dado que eu estava procurando. Crimes que acontecem dentro de um domicílio 85% deles eu lembro disso que eu estava só querendo ver se continua essa coisa de um crime que acontece dentro de um domicílio de um familiar para o outro 85% deles são crimes que chamam de crimes passionais. A palavra passional vem de paixão. É que é um é um sentimento tão forte e irracional que o cara ama tanto que se ela pisa na bola ele odeia do dia para o outro e se torna um crime passional chega até a matar uma pessoa. Quando a gente decide amar alguém a gente nunca mata ela podemos até morrer por elas mas matar nunca. Vamos para o rápido break daqui a pouco a gente volta não sai daí o antenado volta já já. eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim